Tá comigo aqui no link, deputado Major Vitor Hugo, eleito com 31.100 e alguma coisa, os votos, né Tiago? Me dá na 1 Tiago, né? Aqui pelo estado de Goiás, já tá aqui na tela. Boa noite Major, tudo bem? Deputado Major Vitor Hugo, sou Major do Exército, é isso? Isso, Major do Exército da Reserva. Infante, dá uma de fantaria lá da selva. Você viu o Exército não? G.E. Eu servi lá no Centro de Guerra Eletrônica, no tempo lá chamava... Comunicações. Eu sou paraquedista, comandos, com especial do Exército. Muito bom, top. Tem 21 anos no Exército Brasileiro, fez amor. Muito bem. Major, é um prazer imenso ter o senhor aqui no nosso programa hoje. Quais são os seus projetos de investimento aqui para o estado de Goiás, em especiais? Quais as ações voltadas para o município de Novo Gama? Bom, primeiro eu quero dizer, Juarez, que eu tenho buscado muitos recursos para trazer para o estado de Goiás. Eu sou o deputado de primeiro mandato. Eu nunca fui deputado estadual, nem vereador, nem prefeito. Mas ainda assim, por causa da proximidade com o presidente Bolsonaro e com os ministros que eu desenvolvi lá atrás, em função da liderança do governo, que eu fui por quase dois anos, e também por ter morado aí no entorno, ter morado em Lusiana por três anos, eu entendo muito bem quais são as necessidades que nós temos aqui nessa região. E para Goiás como um todo, eu já indiquei, já empenhamos recursos em uma monta maior de 150 milhões de reais, mas especificamente para o entorno de 2019 e 2020, ultrapassou os 35 milhões, quase 36 milhões de reais. Quase 27 milhões na área de saúde, mais de 3 milhões na área de educação, mais de 3 milhões e meio na área de desenvolvimento regional, quase 2 milhões na área de segurança pública, e aí tem agricultura, SUDEP, enfrentamento à violência contra a mulher. Então nós mandamos muito recurso, conseguimos nove respiradores para cidades aí como Novo Gama, Santo Antônio, Descoberto, Valparaíso, e também munição para guarda civil Novo Gama e Planaltino. Se for dividir isso por municípios, nós mandamos aí 21 milhões para Águas Lindas, particularmente para o Hospital Hugo 9, para equipar o Hospital Hugo 9, que é do entorno, sabe, quase 15 anos aí de espera para que esse hospital fique pronto, e agora nós conseguimos esse recurso para equipar o hospital. Alexânia, quase 3 milhões, Cidade Ocidental, quase 1 milhão e meio, Cristalina, 870 mil, Formosa, 2 milhões e quase 400, Lusiana, 2 milhões e 700, Novo Gama, nós mandamos 823 mil reais, e mais 5 respiradores e munição, então, para guarda civil. Nós mandamos aí 250 mil para saúde coronavírus, que já foi pago para ajudar no combate ao coronavírus, mandamos um ônibus de 274 mil reais, que se encontra empenhado, e para o Colégio Militar José de Alencar, que eu já estive aí, inclusive, numa cerimônia, mandamos 299 mil reais para aquisição de equipamentos imobiliários, totalizando, como eu falei, mais de 823 mil reais. Aí vem, Santa Planaltina, também 823 mil reais, Santo Antônio Descoberto, 693 mil, e Valparaíso... Muito bem, perdeu o áudio dele. Esses foram os recursos que nós mandamos aí para o entorno de Brasília, e nosso, para o entorno goiano de Brasília, na expectativa aí de ajudar a população, que eu sei que é muito carente, que sofre com a questão aí da falta de médicos, da falta de infraestrutura, das estradas, né, da 040, por exemplo, e que engarrafa... Esse é um problema que eu vou falar com o senhor daqui a pouco, é um problema que eu vou falar com o senhor daqui a pouco, e vou cobrar também, tá bom? Ó, Goiás hoje é o terceiro estado que mais se emprega aí na atividade mineradora no Brasil. Só tem ações aí voltadas para os vigilantes do estado de Goiás? Para os vigilantes? Isso. É. Sim, vigilantes temos sim. Nós, eu apresentei um projeto, é o 1597 de 2017, que visa corrigir três problemas que nós temos com os vigilantes. O primeiro é a questão do porte de armas. Hoje os vigilantes têm porte somente durante o serviço, e é um absurdo ele voltar para casa e não poder defender sua família e seu patrimônio, depois de ter ficado o dia inteiro exposto aí à bandidagem. Depois é a questão do calibre. A lei hoje, Jorge, por incrível que pareça, determina que o vigilante só possa utilizar revólver 32 e 38 para poder se contrapor aos bandidos que têm aí ponto 50, fuzil, metralhador, até bazuca, hoje em dia esses caras já estão usando. E está aí a lei proibindo os vigilantes de usar qualquer outro calibre que não seja revólver 32 e 38. E também aumentando a pena daqueles que atentarem contra a vida dos vigilantes. Então essas são as nossas principais bandeiras. Mas temos também outras, ajudamos a apresentar agora uma emenda num projeto de lei aqui da Câmara dos Deputados para garantir a vacinação prioritária dos vigilantes e também dos profissionais de segurança pública no Plano Nacional de Imunizações. E temos todo o contato aberto aí com o Assumar Borges, que é o presidente da Associação de Vigilantes e Ponteiros do Estado de Goiás. que tem nos ajudado muito a entender o drama dessa categoria para que a gente possa ajudá-los ainda mais. O senhor tem mostrado aí muito um empenho aí em melhorias em alguns setores empregatísticos. Por exemplo, quais o senhor tem investido mais nas melhorias aqui para geração de emprego e renda na região do entorno? Bom, o nosso foco... Eu sou o presidente de uma frente parlamentar de desenvolvimento dos parques tecnológicos. Um dos aspectos que eu tenho focado no entorno de Brasília, e a gente inclui cristalina, é a questão do desenvolvimento da indústria de mineral ali, na questão de extração do quartzo, para que a gente possa extrair do quartzo o silício e fazer o purificado e fazer células fotovoltaicas. Quem não conhece, é o material que é utilizado para fazer aquelas células, aquelas placas que geram energia elétrica a partir da energia solar. Então, essa é a nossa intenção. Nós já enviamos emendas, inclusive recursos. Tenho conversado muito com o pessoal do Instituto Federal Goiano, lá de Cristalina, para ajudar nesse sentido. Também estamos ajudando aí na questão... Temos disposição para ajudar na questão do turismo, e outras vertentes que possam gerar empregos aí, particularmente agora, nesse momento difícil que nós estamos vivendo aí da pandemia. Deputado, tem uma situação aqui hoje, por exemplo, que estamos vivendo, que é a questão aí das escolas, o ensino domiciliar. O senhor tem um projeto de lei, me falaram que o senhor está com um projeto de lei que representa uma melhoria no ensino domiciliar. Como que vai funcionar isso? Como que é esse projeto? Na verdade, esse projeto, Jorge, é do nosso presidente Bolsonaro, ele que enviou aqui para a Câmara. Foi construído na época dos ministros, do ministro Bentraub e com a ministra Damares, ou seja, educação e direitos humanos juntos. E a intenção desse projeto é permitir, é regulamentar o ensino domiciliar ou o ensino familiar, que é uma possibilidade de ensino em que as crianças são educadas pelos próprios pais, mas logicamente com o acompanhamento do Ministério da Educação, com o acompanhamento das autoridades, para garantir o correto desenvolvimento dessas crianças. Então, é um projeto importante. O nosso presidente Artulira designou a deputada Luísa Canziani para ser relatora e nós esperamos o mais rápido possível fazer com que esse projeto avance, porque vai garantir liberdade para as famílias educarem as suas crianças, mas também com o controle, com o amparo, com o acompanhamento do Estado para garantir o correto desenvolvimento das nossas crianças, para as famílias que optarem por essa modalidade de ensino-aprendizagem. O senhor também tem aqui, estava falando que o senhor tem um projeto de lei de mobilização social. O que seria esse projeto de lei de mobilização social? Na verdade, é a mobilização nacional. É o projeto de lei 10.74 de 2020. A menina anotou aqui errado para mim. Só está faltando o social... Aí, Sam. Então, vai lá. Só explica melhor para nós, então. Vamos lá. Eu estou falando que mobilização social é essa, né? Vamos lá. Vamos lá. Bolsonaro, mobilização social, mas enfim, vamos lá. Não, mobilização nacional. Ah, aí bom, aí. É a gente mobilizar o país inteiro, Juarez. Ah, sim. Para combater a Covid-19. Se a gente for ver o número de mortes hoje que nós temos aí, tanto no Brasil quanto no mundo, equivale a uma guerra. É como se nós estivéssemos em guerra, efetivamente. E eu quero aqui, quero me solidarizar com todas as pessoas que perderam entes queridos aí ao longo dessa guerra. E o nosso projeto, então, se volta para isso, para permitir que haja a possibilidade de o presidente solicitar autorização para o Congresso Nacional, para ele ter agendas mais firmes aí sobre a condução das soluções da pandemia. Então, estamos falando aí, por exemplo, de reorientar a produção nacional em determinado território, para poder garantir a produção de um insumo que seja crítico. Por exemplo, nós estamos vendo aí o kit de intubação começar a faltar. Nós assistimos oxigênio faltar lá em Manaus, ficar crítico em várias cidades e estados do país. Se as máscaras começassem a ser lidos de oxigênio, álcool em gel. Então, aquilo que começasse a faltar, o presidente poderia autorizar pelo Congresso Nacional, determinar, delimitar um espaço territorial do nosso país, para que aquelas indústrias naquele local ali começassem a produzir o item que está salvando vidas, ou que fosse necessário para salvar vidas no país. A gente viu agora, por exemplo, o ministro da Saúde falar sobre a possibilidade de redirecionar a produção de vacinas, de laboratórios que hoje produzem vacinas para animais, para que eles comecem a produzir vacinas para seres humanos contra a Covid. Vai que algum laboratório desse, ou todos os laboratórios, falem que a gente não tem interesse de produzir vacinas para os seres humanos, a gente quer continuar produzindo vacinas para os animais. É qual vai ser o instrumento jurídico que nós vamos ter para impor que eles passem a produzir vacinas para os seres humanos. Então, esse meu projeto de lei, da mobilização nacional, garantiria que o presidente, de novo, autorizado pelo Congresso Nacional, pudesse redirecionar a produção para produzir vacinas, por exemplo. Então, esse é o nosso projeto. A gente espera ver aprovado aí na Câmara dos Deputados. Muito bem, deputado. Eu vou puxar a sardinha aqui para o povo do entorno. Não tem jeito. Aqui nós temos dois problemas. Qual o problema? Um dos problemas maiores aqui que eu vejo hoje, depois da segurança pública e da saúde. É para o povão que vai trabalhar no Distrito Federal, o senhor falou que morou em Lusiana. O senhor morou em Lusiana, o senhor sabe da dificuldade que é de quem sai lá de Lusiana para chegar em Brasília. Aí, o senhor imagina, dentro de um ônibus que para em mais de 200 paradas até chegar na rodoviária do plano piloto. O senhor não criou nenhum projeto, o senhor tem um projeto em vista para melhorar essa BR-040, porque a deputada estadual, Leida Bois, esteve aqui. Ela falou, Juarez, a BR-040 está na mão de uma via chamada, ganhou a concessão para fazer a via 040. Os prefeitos não podem fazer nada ali nas margens da BR, porque não tem prorrogativa para fazer. Temos que pedir para o governo federal, o senhor é deputado federal. O que o senhor consegue para melhorar a situação da BR-040? Hoje, saindo de Lusiana, até chegar em Santa Maria, ela está praticamente dentro da cidade. Então, é carro, retorno, todo mundo passando por ali. O senhor tem um projeto para melhorar a BR-040, nesse perímetro de Lusiana até aqui a divisa com o Distrito Federal? Juarez, eu vou te falar que eu vivi isso aí intensamente. Durante três anos, eu morava em Lusiana e trabalhava em Brasília, e todos os dias de manhã eu pegava esse garrafamento, ou então tentava fugir ali pela Osfaia, ABC, Papuda, e chegava aqui na Câmara dos Deputados, eu trabalhava aqui na Câmara como servidor concursado, e aí eu fazia esse trajeto durante os três anos, 2015 a 2015, e final de 2017. Então, três anos vivendo esse drama que eu sei que as pessoas continuam vivendo hoje. Eu já fui ao ministro Tarcísio da Infraestrutura várias vezes para falar sobre o problema, ele sabe do problema. E essa informação que foi passada pela Leda, ela confere, essa rodovia foi concedida, e aí nem mesmo a União pode fazer intervenções agora. Não pode criar um viaduto, não pode criar uma passarela. Então, o nosso pedido, que nós temos feito de pedidos aí para o Tarcísio, é que ele aproveite uma nova concessão para inserir isso dentro do projeto de investimento da empresa que ganha a concessão, para incluir viadutos, passarelas e novos acessos, de maneira a descongestionar ali. É um absurdo a gente perder três horas da vida, uma hora e meia na ida, mais uma hora e meia na volta, fora a exposição aos bandidos, perigo, agarrafamento, poluição, as nossas crianças ali, engarrafando toda a cidade, prejudicando o acesso, o desenvolvimento econômico, a saúde. Ou seja, é algo importante que tem agravado, piorado a vida das pessoas, que precisa de uma atenção. O meu compromisso é continuar brigando. Eu já falei, já falei, já fui várias vezes a Tarcísio, tem esse problema jurídico agora por causa da concessão, mas ele já está aí alertado, orientado, já está assessorado por todos nós aí, no sentido de resolver isso, que é um dos grandes gargalos logísticos e econômicos também, sociais aqui da região do Itur. Eu lembro que quando chega próximo à eleição, tem umas promessas, o governador, não sei o governador, como é que chama aquele governador, o que foi o governador de Goiás, antigamente lá, o Marconi, é Marconi o nome dele, é Marconi, né? Ele fez uma promessa aí que o entorno teria uma passagem, não sei se o senhor lembra, de um real. Por que ele falou, vou botar um trem saindo de Lusiânia e vou levar o povo para Brasília a um real? O povo acreditou, o povo parece que acredita em contos de fada, de Papai Noel, o povo acreditou, que na esperança de os dias melhores, você acredita. Elegeu-se o governador, eu acho que ele veio de novo aqui na eleição agora para deputado. Deputado, quero perguntar para o senhor, tem esse projeto do trem ainda? Como é que é esse projeto? Só tem conhecimento desse projeto? Esse projeto tem a possibilidade de andar? Esse projeto tem como colocá-lo em pauta e sair do papel? Não da passagem de um real, que aí é história, né? Não tem jeito, né? Mas o projeto em si, pagando uma passagem justa. Eu acho assim, esse projeto ali é importantíssimo, tem viabilidade, eu achava até que ele deveria ir até cristalina, ser de cristalina, passando por Lusiane, Valparaíso, chegando, unindo ali os trios que a gente tem aqui em Brasil, mas isso tem a ver com investimento, tem a ver com orçamento curto, né? Eu já conversei também com o Tarcísio sobre isso, ele se mostrou entusiasmado com a ideia, mas isso é um projeto que, para alguém prometer isso aí, tem que ter, tem que estar muito calçado, eu não jamais prometeria algo assim, porque primeiro é uma ação do Executivo, não é uma ação do Legislativo. Eu estou no Legislativo, o meu papel é fiscalizar, propor projetos de lei, buscar recursos, mas um projeto dessa envergadura, e que eu sei que mexe com as expectativas de tantas pessoas, e que resolveria muito os problemas que a gente enfrenta aqui no entorno, eu não posso ser irresponsável de levantar a expectativa cuja caneta não está na minha mão. Mas o que eu posso dizer é que sim, eu já conversei com o Tarcísio, ele acha um projeto viável, mas esbarra nas questões orçamentárias que nós vivemos hoje, e na modelagem, talvez de uma concessão, que atrai investimentos privados, já que a gente não tem um investimento público. Então eu acho que é uma ideia excepcional, mas que isso tem que ser resolvido pelas autoridades do Executivo, tanto no nível federal, um consórcio talvez de municípios, já que é interesse de vários municípios na sequência, junto com o Distrito Federal, que vai ser também beneficiado, e certamente o governo do Estado de Goiás participando. Então é algo que extrapola a ação do Legislativo. Deputado, as empresas, as micros e pequenas empresas estão tudo lascadas, e agora? O governo federal autorizou o parcelamento dessas dívidas. Sobre a Covid-19 e tal, empresas aqui do entorno, Novo Gama, Valparaíso, vai poder parcelar essas dívidas? Bom, o governo fez vários projetos, medidas provisórias e tal, ao longo do ano passado, para ajudar as empresas a manterem os empregos. Aquele programa de manutenção dos empregos, foram investidos bilhões e bilhões de reais. Eu não sei a qual projeto especificamente você está se referindo, mas existem vários programas desenvolvidos pelo governo, para isso, para amparar as micro e pequenas empresas, e para possibilitar que elas mantenham os empregos dos seus empregados, reduzindo às vezes a jornada de trabalho, às vezes reduzindo proporcionalmente, ou então reduzindo por completo, suspendendo o contrato de trabalho, de maneira que, durante a suspensão, a pessoa receba a integralidade do seguro-desemprego, ou se for uma suspensão proporcional, que ela receba proporcionalmente também uma parte do seguro-desemprego, complementado com aquilo que a empresa vai continuar pagando. Então, daí a importância, Jalim, de a gente ter prefeitos e governadores que consigam adotar medidas que salvem vidas, mas sem se focar por completo a economia. Esse que é o nosso desafio. A gente vê alguns prefeitos aí fazendo ações, e governadores, que sufocam a economia a tal ponto que, às vezes, até o prejuízo econômico supera o prejuízo sanitário. Então, esse que é o grande... Eu imagino que os prefeitos e governadores que não adotarem essas medidas de equilíbrio vão ser penalizados aí nas urnas, nas próximas eleições. Que é muito fácil aí pro governador, pro prefeito, falar, vou fechar, né? Vou deixar fechado. Só que aí vem a... Presta atenção nesse negócio aqui, deputado. Quem paga, quem mantém o Estado, não é as pequenas, os micros, os empresários que pagam os impostos? Tem aqueles lá que pegam dinheiro do BNDES, aqueles grandes, né? É como é que chama lá? Só frango, não sei o quê, não sei o quê. Que pegam dinheiro do BNDES. Bom, esses aí pagam imposto, né? Tem incentivo fiscal. Agora, o cara que vende o sapato, a lojinha, paga imposto da mesma forma. Ele paga o municipal, paga o estadual. E aí o caboclo tá fechado agora na pandemia. O governador fala, é lindo demais o governador falar, vamos ficar todo mundo fechado aí 15 dias. Mas aí o incentivo fiscal pra esses comerciantes que também pagam imposto. Que é as pessoas que carregam essa josta desse Brasil nas costas. A verdade é essa, né? É esse povo que carrega o Brasil nas costas, pagando imposto todo mês. Nessa crise da pandemia, fica fechado. Só falou uma coisa certa aí. O governo tem... Se o governador e prefeito não tiver essa manobra de equilibrar, estamos lascados, né? Se o comércio, o comércio... E tem muito comércio fechando, viu? Inclusive, aqui no Novo Gama, muita gente tá fechando. É preocupante. Né? Inclusive, eu tô sem comercial, gente, né? Pelo amor de Deus. O cara vai anunciar, não vai. Não anuncia aqui, mano. Ah, eu não tô vendendo. Vem logo que dá, hein? E aí? Como é que eu vou fazer? É, eu tô preocupado, já, ué. Eu tô preocupado. É, ué. Major, muito deputado, major, quero agradecer ao senhor pela participação aqui no programa Hora do Entorno. Eu tô muito preocupado, eu não sei... É uma questão aí do Estado, a questão dos... Dos hospitais de campanha, né? Uma reclamação que a gente tem aqui que os hospitais de campanha era pra estar funcionando, né? Foram desmontados os hospitais de campanha, a deputada Leida Bosch também esteve aqui, falou que era repasse do governo federal, o governo federal parou de repassar, e aí ficou três meses, e acharam melhor desmanchar. Só que aí, eu... Como é deputado federal, o senhor pode pesquisar, ajudar a achar onde que tá o material. É... Não foi montado os atuais de campanha lá em Águas Lindas? Onde que tá esses equipamentos? O senhor tem noção pra onde o governo do Estado aqui, como... O senhor é federal, mas o senhor pode acionar lá, não sei como é que o senhor pode fazer pra ajudar nós, né? Onde que tá o... As macas, os respiradores que tiraram do hospital de campanha? Foi pra onde? Tá onde? A deputada Leida Bosch também disse que não sabe, né? Eu falei, ah, deputada, onde que tá? Ela disse que não sabia. O senhor tem noção de onde que tá esses equipamentos? Aqui de Goiás? O de Águas Lindas? Eu participei da inauguração desse hospital lá de Águas Lindas, o hospital de campanha, estive lá, inclusive, com o presidente Bolsonaro. É, eu vi. Na época também com o governador. Estávamos muito satisfeitos e ficamos preocupados e com essa antecipação. Por que foi desmontado esse hospital de campanha, né? Que tinha lá 200 leitos? Eu farei uma grande diferença agora nesse momento, inclusive pra que a gente pudesse manter a economia mais aberta. Se nós tivéssemos leitos agora disponíveis numa maior proporção, a gente não estaria com essas medidas restritivas tão severas. Agora, a informação que eu tive à época é que o secretário de saúde iria, distribuir esse material para os diversos hospitais de Goiás. Eu não sei se isso exatamente foi feito para quais hospitais foram mandados, mas eu acho que é a hora do governador reabrir. Nós batemos ontem aí um longo recorde, infelizmente, e eu quero... 4 mil aqui no Distrito Federal, né? 4 mil e alguma coisa de pessoas mortas ontem. No Brasil foram registrados mais de 4 mil e 100 mortes no dia de ontem. E foi a primeira vez que a gente ultrapassou os 4 mil. E é algo realmente preocupante. E se nós tivéssemos mais leitos, se os governadores não tivessem precipitado e desmontado os hospitais de campanha, nós agora estaríamos em uma situação mais tranquila para salvar vidas e para manter os empregos e as empresas abertas nesse momento. Muito bem. Deputado, quero agradecer ao senhor aqui. O senhor quer deixar uma mensagem aqui ao povo do entorno? Ajuda nós aí, deputado. Fala com o Bolsonaro. Fala, Bolsonaro. Tem voto demais no entorno. É o pessoal do Nordeste, o pessoal que gosta. Vai lá, manda ele vir comer um pastel aqui na feira do Pedregal. Fazer uma aglomeraçãozinha. Ele gosta, ele gosta disso. Ele gosta, ele gosta. Então fala para ele, fala para ele. Gente, ajuda o povo do entorno. O que é que falta tudo, deputado? É sério, eu estou falando para o senhor aqui porque o povo vai falar aqui agora. Aqui foi construído, só conhece, morou em Lusiana. O que é que fizeram aqui? Vem trazendo o povo, o povo vem dos interiores, vem para Brasília. Vem para Brasília, o aluguel vai ficando caro, vai vindo para cá. Loteamento aqui, vai loteando, vai loteando. E o povo vai passando só um esmaltezinho nas pistas, aquele churumezinho de asfalto. Não coloca captação de água, não coloca rede de esgoto. Aí, quando chove, aqui no meu WhatsApp, Juarez, fala para o prefeito que tapa o buraco, que tapa o buraco, que não adianta. Porque é o seguinte, não tem captação de água, não tem rede de esgoto, não tem hospital, aqui nós não temos um hospital estadual, no Novo Gama não tem nenhum hospital, que é um problema nosso aqui. Ajuda nós, fala lá, vamos mandar um recurso para o Novo Gama para construir um hospital aqui na região. Ajuda nós, deputado. Da minha parte, você tem o Novo Gama, ou em torno de Brasília, aqui como um todo, Luziana, Valparaíso, Santo Plano Descoberto, Padre Bernardo, Formosa, cristalina, ainda para o sul. Tem o meu total apoio, é uma região realmente muito carente, você tem razão. Tanto que nós destinamos aí... A soma mandou muito dinheiro aqui para o entorno, né? Mais de 36 milhões de reais, ou melhor, quase 36 milhões de reais, 35 milhões de reais. 36 milhões de reais só mandou aqui para o entorno. É, e a gente focou muito aí na parte de saúde, mandamos aí quase 20, mais de 20 milhões ali para equipar o hospital Hugo 9 de Águas Lindas, porque é uma vergonha, um absurdo, esse hospital está aí há mais de 15 anos para ser inaugurado. 2008, eu fui lá, eu fui na inauguração, na inauguração não, na inauguração do terreno, aonde que ia ser o hospital, show de Leonardo e banda Joelma, Calypso, né? A Joelma já separou do Chimbinha, já separou, já está em outra, né? E o hospital está lá, não terminou o hospital ainda, é brincadeira, é, ô menino babado, aí vem, né? Eu fui no show da Joelma lá, o Calypso aqui, é lindo o show, que eu vou te ensinar na nossa dança, do estado do Pará, Joelma, nação, eu adoro, e até hoje nada, como é que pode, pode ir lá, meu Deus, como é que pode um negócio desse, né? Isso foi em, tem mais ou menos, foi em 2008, 2009, por aí, que começou aquele hospital ali, e até hoje, para, 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 até hoje, não terminou, né? Eu fico, tem hora que eu fico falando assim, como é que pode uns negócios desse, né? Não tem condição. É isso que eu, eu só consegui esse recurso, que eu falei, diretamente, especificamente, com o presidente Bolsonaro, falei com todos os ministros da saúde, eu fiquei mais de um ano e meio, correndo atrás desse recurso, falei com o ministro Mandetta, depois falei com o ministro, aquele, o Nelson Tares, falei com o Pazuello, e aí foi com o Pazuello que a gente conseguiu resolver, já foi empenhado e já estão sendo adquiridos aí os equipamentos. Aí o Estado agora, né? O governador tem que fazer a parte dele, que é, é, terminar a obra em si, para que os equipamentos possam ser colocados lá dentro e a população do entorno possa servir desse, desse hospital, que é um hospital regional, então vai ter uma capacidade muito grande de, de atender as pessoas e vai diminuir um pouco a dependência que a gente tem, que o entorno tem, da cidade de Brasília, né, do Distrito Federal. Muitas vezes sendo maltratados no Distrito Federal, né, como se fosse um favor de Brasília atender os goianos. Então a gente, nós vamos resolver os nossos problemas para que a gente não fique dependendo mais deles. para ser tratado nos hospitais de Brasília é igual o mendigo e pedir café na padaria, né, a gente chega pelo cantinho, tem uma vaguinha aí para mim, é de jeito, né, é complicado, você chega lá e ainda tem que ouvir o governador de Brasília falar, não quero atender o povo do entorno, não sei o que. Gente, Novo Gama hoje tem 153, 150, alguma coisa, moradores, 45, só 45 são eleitores aqui de Novo Gama, o restante vota em Brasília, né, tem quase um milhão e meio de pessoas aqui, 300 e poucos mil eleitores votam aqui na região do entorno, aqui no entorno sul, Valparaíso, Lusiana e Jardingal, o restante são eleitores de Brasília. As pessoas, 80% das pessoas aqui trabalham no Distrito Federal ou tem algum vínculo com o comercial com o Distrito Federal, né, eu acho que tinha que ter uma unificação, o governador não... Ah, tudo bem que o... o... os governos aqui de Goiás nunca investiram em saúde aqui na nossa região, não sei o que... eu acho que eles não veem um potencial muito grande aqui, não sei o que acontece, os votos daqui devem custar mais barato, né, porque voto é contado por preço, né, o voto lá no Novo Gama é 50 reais, é que eu vou investir em Goiânia porque aqui custa 100, deve ser isso, só pode, que não tem condição, né. Deputado, quero agradecer o senhor mais uma vez, muito obrigado pela participação, está à disposição o programa aqui Hora do Entorno e vamos fiscalizar a ver se esses 36 milhões que o senhor mandou aqui para o entorno vai ser empregado mesmo, vai ser usado em bem da população. Tá bom, Jorge, eu que agradeço, tá, muito obrigado por esse espaço aqui e eu peço apoio da população, né, pode entrar em contato com o meu gabinete, né, pode entrar em contato comigo nas redes sociais e tal, meu telefone também está aberto, participo de muitos e muitos grupos aí, alguns do entorno, grupos de WhatsApp e eu peço a ajuda de vocês para que a gente fiscalize esse recurso, para que os equipamentos cheguem, para que o recurso que nós mandamos para a segurança pública, educação, para que eles reduzem, para que eles brilhem na ponta da linha, ajudando toda a população do entorno de Brasília a ter uma vida melhor. Tá bom, muito obrigado, uma boa noite, um grande abraço. Muito bem, depois só manda essa relação aqui para mim, porque eu vou cobrar, não tem jeito, está achando que eu não vou perguntar, cadê a munição lá do Novo Gama, né, Novo Gama é munição para a guarda municipal. Vou perguntar, cadê, está com a munição nova aí, filho? É boa aí. O que foi mais aqui Novo Gama? É muito bom. Você mandou o que mais aqui para Novo Gama? Novo Gama, nós mandamos cinco respiradores. Cinco respiradores, cadê os respiradores? Está funcionando? O que o Major mandou? vai atrás. Vamos lá. Munição para a guarda civil, mandamos 250 mil reais para a saúde coronavírus, que já foi pago. Tem que perguntar aí para a administração municipal. Vou perguntar, cadê os 250 mil? O deputado Vitor Hugo mandou, comprou o quê? Manda aqui para nós. Vou perguntar. Vamos lá. Temos aí 274 mil para o ônibus, que vai chegar, não chegou ainda, mas está empenhado. O ônibus? O senhor mandou um ônibus para cá? É, mas não chegou, está empenhado, vai ser comprado. É um ônibus escolar? Que ônibus é esse? É um ônibus escolar, que é comprado pelo MEC, de 274 mil. Aqueles ônibus em padrão do governo federal, um ônibus daquele. E aí mandamos mais quase 300 mil, 299 mil reais, para equipar e mobiliar o Colégio Militar José de Alencar. O Colégio Militar vai receber trezentão para botar mobília lá no colégio. É, na verdade, ó, hein, Jorge, eu sou o presidente da Frente Parlamentar em apoio ao ensino militar. E aí eu consegui 18 milhões de reais para distribuir nos 61 colégios militares que nós temos em Goiás. E aí, Novo Gama foi contemplado por 300 mil, mas aí vários outros, aliás, todos os colégios militares de Goiás receberam um valor entre 250 e 400 mil reais. Alguns colégios que tinham já uns projetos mais avançados, quando eu cheguei lá para conversar, o comandante ou a comandante tinha projetos prontos já, eu mandei mais recursos, como foi o caso de Ataí, por exemplo, é o que eu mandei mais de um milhão e cento e vinte mil reais, porque eles já tinham vários projetos, foi fácil de conseguir esse recurso lá no FNDE. Então, eu peço ajuda, quanto mais pessoas, cidadãos, na porta da linha, souberem desses recursos e forem atrás para saber, para cobrar das autoridades. Bom, foi enviado para o deputado um recurso tal, cadê? Para a gente é melhor, e se tiver dado algum problema, entra o contato que nós também vamos cobrar, denunciar, vamos atrás. Vamos botar todo mundo no chile em droga, não tem conversa. Ó, o cabelo que chegou para mim e falou assim, escola militar parece um quartel, aí você vai nas escolas aqui do governo, parece um presídio, melhor parecer um quartel do que parecer um presídio, que é tudo na grade, você não tem como transformar essas escolas, tudo, se tivesse um projeto de lei também, aí no caso seria na Assembleia Legislativa de Goiás, que é um projeto de lei para que todos os colégios se tornassem militar, também botar uma corporação militar toda para tomar conta dos colégios, acho que seria uma benção, viu? Porque você chega na escola lá aqui em Novo Gama, eu vou em Aúas, em Valparaíso, dá medo, a hora que você chega no trem é grade, você está doido, como é que o menino chega ali e ele fica assustado, e parecendo um presídio, né? Feio. Deputado, o pessoal já falou demais, vamos ter que ir embora agora, não tem jeito mais. Valeu, um abraço aí, comunicações. Um abraço, GE.